A dengue, chikungunya e zika são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mas não é por isso que elas são iguais. Apesar dos sintomas serem parecidos, eles se manifestam de formas diferentes em cada uma das doenças. É muito importante identificá-las corretamente. Vamos lá? A dengue apresenta febre alta, acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo. Fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, náuseas e vômitos também são sintomas comuns. A forma mais grave inclui muita tontura, pequenos sangramentos na gengiva, nariz ou menstruação e dor abdominal intensa e contínua. Já a chikungunya traz febre alta e dores muito intensas nas articulações, além de dores de cabeça e manchas vermelhas na pele. O zika vírus apresenta os sintomas mais brandos de todas elas. A febre é baixa, a dor de cabeça não é tão forte e as dores nas articulações são leves. Além disso, os olhos ficam avermelhados, como em uma conjuntivite, mas sem secreções. Gestantes merecem atenção redobrada. A dengue, chikungunya e zika são doenças graves, mas o diagnóstico correto com total atenção na identificação dos sintomas faz toda a diferença no tratamento e nas chances de cura. Afinal, muitas doenças têm sintomas parecidos. Por isso, todo cuidado é pouco. O perigo é para todos. O combate também. Faça sua parte. Ministério da Saúde. Governo Federal.